Pressione os deputados para Temer ser julgado agora. Pressione também a justiça para que a Globo seja julgada agora. Não dá para aceitar uma orientação que tem por trás a Globo, justamente quem apoiou todos os golpes no país. Golpes contra presidente eleitos pela vontade da maioria do povo brasileiro. Getúlio Vargas, João Goulart e Dilma Rousseff. Inclusive não só apoiou o golpe militar, o que derrubou Jango, como cresceu a sombra da ditadura. Apoiou o golpista Michel Temer na derrubada de Dilma, e agora propõe cinicamente o fora Temer. Brasileiros, a Globo está só defendendo o golpe dentro do golpe. Ela quer tirar a Temer e colocar em seu lugar um indicado pelo colégio eleitoral, que é formado por deputados e senadores. Imagine essa corja de maioria de deputados e senadores elegendo alguém via colégio eleitoral. Não é isso que os democratas brasileiros estão defendendo. Queremos fora Temer e eleição onde todos os brasileiros têm o direito de eleger o seu presidente. E, se possível, eleição geral, incluindo também deputados e senadores. E a Globo não é só golpista, ela é corrupta e sonegadora. Sonegou o imposto de renda da Copa do Mundo de 2002. Está envolvida nos crimes de lavagem de dinheiro, no escândalo conhecido como Paramapipes e Suicilikes, e também no escândalo de corrupção da FIFA. No escândalo do triplex do Guarajá, que a Lava Jato quer atribuir a propriedade à Lula, na Marra, como se diz na gíria. Foram buscar lã e foram tosqueados. Fato é que, entre os documentos apreendidos durante o triplex, aparece um registro de offshore ligado a Alexandre Chiapeta de Azevedo. O empresário foi casado até recentemente com Paula Marinho Azevedo, filha de João Roberto Marinho, um dos herdeiros da Globo, que apoia, de forma acrítica, a Lava Jato. E até concedeu um prêmio ao juiz Moro. Se existe um esquema mundial de corrupção da FIFA, quem é a grande suspeita no Brasil? Só pode ser a Globo, já que detém o monopólio das transmissões esportivas. E a Globo nunca foi investigada no escândalo da FIFA e com um agravante. Existe uma CPI cujo presidente é o senador Romário. Romário trouxe para dentro dessa CPI seu espírito de peixe, só que nesse caso de peixe ensaboado. A Globo conspira o tempo todo contra a Petrobras, que é respeitada no mundo inteiro, símbolo de capacidade técnica e de superação dos brasileiros. No governo de FHC, a Globo fez campanha frustrada pela privatização da empresa, comparando-a a um paquiderme e chamando os petroleiros de Marajás. Não conseguiram privatizar. E resposta dos petroleiros veio em 2006, com um desenvolvimento de tecnologia inédita no mundo, que permitiu a descoberta do pré-sal. A Globo, para retaliar a Petrobras, fez um editorial em seu jornal em dezembro de 2015, cujo título foi que o pré-sal pode ser patrimônio inútil. A Globo faz também um programa no Fantástico, tentando desmoralizar os petroleiros com o benefício farmácia. Lembrando que, por esse benefício, todos, cerca de 300 mil petroleiros, titulares e independentes, pagam, mesmo aqueles que não fazem uso de nenhum medicamento. E agora, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, nas negociações com os petroleiros, propõe o fim do benefício. Aliás, muita gente da categoria achou que o programa do Fantástico, detonando o benefício farmácia, tinha o dedo de parente. Agora, na sua proposta para acabar com o benefício, reforça a suspeita. Pelo conjunto da obra, pressione os deputados para Temer ser julgado. Agora. Pressione a justiça também para a Globo ser julgada. Agora. Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2017. Eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado, OAB RJ 75300, ex-presidente do Sindipet RJ, ex-diretor do Dies, fundador e ex-diretor das duas federações petroleiras, FUP e FNP. Um abraço a todos e muito obrigado. Obrigado.